Como você, eu dançaria tango no teto Eu lhe paria os trilhos do metrô Eu irei a pé do rima Salvador Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo do inferno Eu tomaria banho gelado no inverno Por você, eu deixaria de beber Por você, eu ficaria rico no mês Eu dormiria de meia pra virar um mês Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Meu desejo é que a do dia é a mesma mulher Por você, por você Por você, por você Por você, conseguiria até ficar alegre Eu pintaria todo o céu de vermelho Eu teria mais herdeiros que um coelho Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo do inferno Eu tomaria banho gelado no inverno E por você, por você Por você, eu deixaria de beber Por você, eu ficaria rico no mês Eu dormiria de meia pra virar burguês Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Eu desejaria todo dia A mesma mulher Por você, por você Por você, por você Eu gostaria de beber Eu morreria em meia pra virar burguês Eu gostaria de beber Por você Por você Por você